Música 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 O coração vai voar Uma noite perfeita Uma noite perfeita Uma noite perfeita Para fazer sucesso Você quer segurar Vem lá, mas o sorriso Deu as dívidas A chora, chora, chora Esse show é o que chorar Veja, 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 veja Se eu tenho que voltar Veja, veja, veja Chora, chora, chora Paralelo Esse show é o que chorar Veja, veja, veja Veja, veja, veja Veja, veja, veja Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música Também vou comer uma mandioquinha Música 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 É o velho que exalvei Esse sonho rambarrão Estão falando com a boca cheia É pecado não A paróquia Amém Exalve Foundry Auto pra congress Segura E na curva do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico sentindo sem o teu jeito É daquele jeito que ela tem Porque quando eu fiz um beijo novo Sempre procurando, mas ela não vem E eu sabia que eu me lembro Esses meus sujeitos não pode aguentar E eu sabia que não é pra meu desejo Eu não tenho a hora de poder nem falar Por isso eu vou na casa dela Para com meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou segurar Por isso eu vou na casa dela Para com meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou segurar Por isso eu vou na casa dela Para com meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou segurar Por isso eu vou na casa dela Para com meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou inscrito